Quando você era menininha lá no interior de Pernambuco, você imaginava que um dia você conquistaria um espaço aqui em São Paulo? Não. O que hoje você olha para cada rostinho que você encontra aqui no salão hoje? Cada pessoa que você encontra aqui, cada funcionário seu, você olha para cada um deles. Qual o sentimento da Fernanda Freire para cada um deles? Gratidão, porque assim, como minha mãe fala, o mandorinha só não faz verão. Você se emociona quando você fala sobre isso. Porque tem uns que estão comigo há 14, 15 anos. A maioria são pessoas que estão comigo há muito tempo. A gente já, que eu falo, veio a pandemia, foi difícil, foi, mas a gente já viveu outras pandemias. Sem ter o vírus, tempos muito mais difíceis. E assim, elas comigo, todo mundo junto, inclusive a Betina. Então, hoje eu falo assim, cara, hoje a gente está num salão classe A. E não é só graças a mim, é graças a eles que acreditaram no meu sonho e vieram junto comigo. Que eu sozinha não chegaria a lugar nenhum. E eles reconhecem isso? Eu acho que sim. Mas você percebe que existe? Eu percebo, porque assim, eu falo, ah, vamos fazer a festa da parada. Todo mundo compra blusa, adereço, faz coisa no cabelo. Então assim, eles embarcam na minha. Não tem nenhum que falar assim, ah, que chato, não sei o que.